Inundações históricas, recorde de incêndios florestais, ondas de calor sem precedentes e secas. Os especialistas advertem que os eventos extremos se multiplicam e serão cada vez mais frequentes no Brasil. O pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e arrasou com a economia do Estado agrícola. O número de afetados e os prejuízos econômicos ainda são incalculáveis. As autoridades afirmam que a recuperação pode levar meses ou até anos e um grande plano de reconstrução é necessário. Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente. No ano passado, o país registrou 1.161 desastres naturais, uma média de mais de três por dia. Os números são um recorde desde que os registros começaram em 2011, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem. As chuvas extremas no Brasil no ano passado causaram pelo menos 132 mortes e mais de 9 mil feridos, enquanto cerca de 74 mil pessoas perderam suas casas, segundo o Semadem. O fenômeno natural do El Nino também tem causado impacto. Mas os especialistas afirmam que os eventos climáticos extremos ou raros estão cada vez mais frequentes devido ao aquecimento progressivo do planeta. As emissões de dióxido de carbono para o meio ambiente são as principais responsáveis pelo aquecimento global. A redução das florestas devido ao desmatamento para a expansão das atividades agrícolas reduz a capacidade de absorção desses gases de efeito estufa. Mas o fogo continua gerando estragos. Entre janeiro e abril foram registrados mais de 17 mil incêndios florestais, mais da metade deles na região amazônica, onde aumentaram 153% em um ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, também sofreu uma seca histórica no ano passado. Um dado positivo, em seu primeiro ano de mandato, em 2023, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia, depois da disparada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.